De que deveríamos, já naquela época, levantar uma barreira a esse trabalho insidioso? As falas do novo grupo do Oceano. Se não fossem heróis do poste, Silvio e Mércio, e se é que hoje o Brasil seria o meio do Rio de Janeiro, o nome do Oceano, o nome do Oceano. Após ter ouvido os membros do Conselho de Segurança Nacional, resolveu baixar o ato institucional que tem como finalidade fundamental preservar a Revolução de Marcos de 1964, assim que possamos, saneando esse clima de tranquilidade.